O policial é baleado durante assalto a um micro-ônibus no Parque São Pedro, zona norte de Manaus. Foi hoje à tarde, houve pânico no local e dois bandidos morreram. No banco, as marcas da violência, resultado de uma tentativa de assalto a um coletivo da linha 848. Durante a ação, houve troca de tiros. Um policial e um criminoso foram baleados, enquanto o segundo suspeito conseguiu fugir com parte da renda do cobrador. Segundo informações de um passageiro do micro-ônibus, os dois criminosos entraram no coletivo e se passaram por passageiros. Quando chegou exatamente aqui nesse ponto, na avenida Torquato Tapajós, na zona norte da capital, eles anunciaram um assalto. Um deles apontou a arma para a cabeça de uma criança de dois anos de idade, enquanto o outro recolhia os pertences das vítimas. Foi nesse momento em que o policial apaisana reagiu ao assalto. O sargento da PM, identificado como Leite Maia, levou um tiro no rosto. Ele recebeu atendimento no pronto-socorro Delfina Aziz e, em seguida, transferido ao hospital João Lúcio. O estado dele é grave. Já o suspeito, ainda não identificado, morreu horas depois no Delfina Aziz. Este homem estava no hospital quando policial e criminoso chegaram baleados. Ele conversou com os passageiros e contou os momentos de pânico. Muito agoniado. As moças que estavam aqui estavam muito nervosas. Já passaram um sufoco danado dentro do ônibus, né? Só você estar dentro do ônibus, com um tiroteio dentro do ônibus, tu imagina, né? Já o segundo suspeito foi encontrado por policiais da ROCAM duas horas depois do crime. Ele reagiu e foi baleado e, em seguida, levado ao hospital da Zona Norte. Mas não resistiu aos ferimentos. O dono do micro-ônibus assaltado disse que assaltos na Zona Norte são constantes. Essa área é uma área que ocorre constante assalto, né? Então, a gente tenta tomar o máximo de cuidado que pode, mas é difícil a gente evitar a todos, né? É difícil demais mesmo. A gente não esperava que fosse uma hora dessa que fosse acontecer esse assalto aí, né? Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu aí, né? Manaus vive um surto de sarampo. Por isso, no próximo sábado, uma campanha de vacinação vai ser realizada em vários pontos aqui da cidade para atender principalmente crianças de seis meses a seis anos de idade que ainda não tomaram a vacina. O crescimento do número de casos tem preocupado. Só na capital, já são 183 notificações. São 183 casos notificados de sarampo, sendo seis confirmados, um descartado e 176 ainda permanecem em investigação. Já no interior do estado, o aumento dos últimos registros chegou a 100%. No nosso interior do estado, nós tivemos o aumento do número de casos suspeitos ainda de sarampo, né? Esse de cinco passaram para dez, né? Concentrado em oito municípios. O sarampo preocupa a população do Amazonas. Em apenas uma semana, 80 casos foram notificados na capital e cinco no interior, o que deixa as autoridades da saúde em alerta. E segundo o diretor-presidente da FVS, a situação já pode ser considerada um surto da doença. A chegada de imigrantes clandestinos da Venezuela pode dificultar o controle da doença no estado. O país vizinho também vive um surto de sarampo. A medida que esses venezuelanos que vão chegar oficialmente, eles realmente estão passando por um período, digamos, de quarentena, em boa vista, estão sendo vacinados. Então, com relação ao sarampo, o risco é mínimo. No entretanto, o que nós temos aqui em termos de maiores riscos é exatamente a chegada não prevista e não organizada desses venezuelanos que estão se infiltrando nos bairros da cidade. Por isso, uma campanha de vacinação vai ser realizada no próximo sábado, em vários pontos da cidade. Será o dia D contra o sarampo. Vão estar disponíveis 500 postos, com 2.500 servidores trabalhando nesses postos de saúde, das 8 às 17. Esses postos vão estar disponíveis, além das unidades de saúde, também naquelas casinhas pequenas, em lugares de grande aglomeração de pessoas. São supermercados, algumas praças, e também vai ter shopping. O shopping vai ter um horário diferenciado. A vacinação vai ser das 14 às 20. O público-alvo será crianças entre 6 meses até 6 anos, porque a maioria dos casos é de menores nesta idade, exceto aquelas que já foram vacinadas nos últimos 30 dias. Agora a gente fala de futebol, porque daqui a pouco tem decisão na Arena da Amazônia. O Manaus precisa da vitória contra o Pai Sandu para avançar a final da Copa Verde. Vamos para lá ao vivo conversar com o repórter Alisson Mota. Muito boa noite, Alisson. Como é que está o clima por aí, hein? Boa noite, Mariana. O clima por aqui é de festa para as duas torcidas. A gente chegou cedo aqui na Arena da Amazônia, e por volta das 5 horas da tarde já tinham alguns torcedores do Pai Sandu reunidos em um bar aqui nas proximidades. Já a torcida do Manaus ainda comemora o bicampeonato estadual conquistado nesse sábado. Por isso, a expectativa é a melhor possível para o jogo de hoje. Ainda poucos portões foram abertos, a movimentação era grande na bilheteria, e aqui dentro a gente já vê alguns torcedores aguardando o início da partida às 8 horas da noite. Mariana, apesar de estar jogando em casa, missão difícil para o Manaus hoje, viu? O Pai Sandu venceu a partida de ida em Belém, por isso a equipe amazonense precisa garantir a vitória por no mínimo 1 a 0 para se classificar para a final da Copa Verde. Os olhos da torcida hoje devem estar voltados para o meio atacante Hamilton. Ele não jogou a partida em Belém porque estava suspenso e é o principal reforço do Gavião do Norte. Já o Pai Sandu vai ter um desfalque. O atacante Walter, que não vai jogar porque está em negociação com outro clube da Série B. Você aí de casa que quer assistir o jogo, os ingressos ainda estão sendo vendidos na bilheteria aqui da Arena da Amazônia por 30 reais. Os gols e os detalhes da partida você acompanha amanhã durante a programação da TV em Tempo. Mariana Rocha. Obrigada, Alisson Mota. Ao vivo da Arena da Amazônia vai ser um jogaço, hein? O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente volta a se ver amanhã ao vivo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho